Música Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Suas gotitas já passam de cem, seu direct cheio também Pode falar o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, não quis se aproveitar Quando estava louca, só pra gente usar Que te levar pra juntar, só pra conversar Só pra gente ficar, que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, não quis se aproveitar Quando estava louca, só pra gente usar Que te levar pra juntar, só pra conversar Só pra gente ficar, yeah Música Música Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Suas gotitas já passam de cem, seu direct cheio também Pode falar o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, não quis se aproveitar Quando estava louca, só pra gente usar Que te levar pra juntar, só pra conversar Só pra gente ficar, que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, não quis se aproveitar Quando estava louca, só pra gente usar Que te levar pra juntar, só pra conversar Só pra gente ficar, yeah Música Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Música 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 Música